E mais uma informação pra você, com a presença dos presidenciáveis Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes nas comemorações pela independência da Bahia, as preocupações com a segurança dos pré-candidatos e de seus apoiadores viraram um quebra-cabeça para as autoridades. Os três estarão em Salvador neste sábado, 2 de julho, data cívica que marca a expulsão dos portugueses em 1823. Bolsonaro, Lula e Ciro terão agendas distintas. Enquanto o atual presidente participará da tradicional motocicleta com apoiadores, o petista realizará um evento dentro da Arena Fonte Luminosa ou da Arena Fonte Nova e o pedetista deverá participar do cortejo cívico no Largo da Lapinha. Inicialmente, a motocicleta com Bolsonaro e seus apoiadores sairia das imediações do estádio, mas a concentração foi mudada para o farol da barra após o choque de horário e local com o ato do PT. A data é comemorada todos os anos em um cortejo do qual participam bandas de fanfarra, de percussão e grupos folclóricos, com a celebração das figuras do caboclo e da cabocla, que representam o surgimento da nação e lembram a miscigenação brasileira.